Eu não esperava, pronto eu não estava, foi de repente, fiquei insegura e dificilmente Tive que aceitar e me acostumar que uma nova fase começou, menstruada estou Ai, 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 as cólicas batem a porta, anunciando a volta do meu ciclo menstrual Rejo meu período natural, meu corpo sofre modificações, são transformações que toda mulher sofre E a minha menarca leva consigo aquela marca de menina, criança, mudei o corpo, mas não os planos Me apaixonei pelo meu período, meu corpo e meu futuro, meu futuro promissor Farei tudo com amor Meu período mostro o desenvolvimento do meu corpo, mas trate-o com respeito Não se esqueça, ainda é prematuro, este corpo que guarda o meu futuro E por causa deste período e deste corpo, sofro por um casamento prematuro que arruina o meu futuro Se não me deixar desdecidir o meu futuro Meu período, meu corpo e meu futuro, minhas cólicas, meu período, TPM, meu corpo modificado, meu futuro Meu, meu, meu e não o seu É o meu período que modifica o meu corpo e guarda o meu futuro Meu período, meu corpo, meu futuro O meu futuro, poema de Katia Matsuvel Obrigada 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 Obrigada